Essa semana, programação especial ao longo dos nossos jornais aqui na Band News FM falando sobre a semana de orgulho LGBTQIA+. O doutor Daniel está com a gente hoje para tocar num tema muito sensível, afinal de contas não é de hoje que muita gente sofre, tem problemas, a saúde mental é algo muito sério por causa de preconceito, por causa da família não aceitar, enfim, algo que a gente viu ao longo de tantas gerações. Doutor Daniel, como é que está isso? Melhorou de alguma forma? As pessoas levam mais, aceitam mais, enfim, entendem que faz parte da vida? Ou é algo ainda muito grave e o sofrimento uma realidade? Doutor, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, bom dia, Roberta. Esse é um tema muito, muito relevante. Bom dia aos ouvintes. É um tema sensível porque ele toca em preconceitos, toca em valores, toca em muitas coisas, tem muitas camadas. Eu acho que a gente fala, quando a gente fala do orgulho LGBT, entra a questão LGBTQIA+. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que sim, essas pessoas sofrem bastante preconceito, né? O preconceito enfrentado pelas pessoas, pelos jovens principalmente, né? Todas as idades, mas os jovens, né? Que são mais sensíveis, é real. Isso leva, Barão, para você ter uma ideia, Roberta, a taxa de tentativas de suicídio nessa população de jovens LGBTQIA+, é até sete vezes maior do que entre os jovens heterossexuais. É muita, gente. Para você ter uma ideia, quase um terço dos jovens LGBTQIA+, já teve alguma tentativa de suicídio. Não é nem pensamento de suicídio. Pensamento de suicídio, quase metade dos jovens passam por isso. Num estudo nos Estados Unidos, foi levantado que a depressão, ela atinge 50% das pessoas nessa população. É muita gente, né? Isso aí é praticamente o dobro do que as pessoas sem... das pessoas heterossexuais, né? Então, você vê que existe um sofrimento mental e ele é muito decorrente do preconceito. Por que a gente sabe disso? Bom, primeiro, porque basta conversar com as pessoas, né? Ninguém gosta de ser discriminado, ninguém gosta de ser olhado torto, de, enfim, ter menos oportunidade, de tudo isso que acontece com o preconceito e com a discriminação. Mas, segundo, tem um estudo muito interessante nos Estados Unidos, mostrando que quando estados lá, né, que as coisas são feitas por estados, ou aí, né, Barão, as coisas são decididas por estados, conforme os estados foram aceitando casamentos entre as pessoas do mesmo sexo, por exemplo, esses números foram melhorando. Ou seja, o impacto da visão da sociedade e das leis, né, que refletem a visão da sociedade na saúde mental dessa população foi visível. Conforme você se torna mais tolerante, conforme você se torna menos preconceituoso, conforme a sociedade avança na garantia dos direitos dessa população, diminui o preconceito, diminui a discriminação e, por consequência, diminui também o sofrimento mental, diminui a taxa de depressão, diminui, inclusive, as taxas de tentativa de suicídio. Então, é mais um motivo pelo qual a gente precisa falar, sim, do orgulho LGBTQIA+. E, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que você tem que ter orgulho? Eu não tenho orgulho de usar óculos, eu não tenho orgulho de ser homem, não tenho orgulho, você tem que ter orgulho, você tem que fomentar o orgulho de algo que, antigamente, te dava vergonha. Então, se você tinha vergonha de determinada coisa, o orgulho vem para afirmar que você não precisa ter vergonha daquilo. Então, eu acho que esse é um dos grandes sentidos do orgulho LGBTQIA+. É você não precisa ter vergonha de ser quem você é. E, conforme a gente caminha em direção a uma sociedade mais tolerante, mais saúde mental, no fundo, a gente vai estar promovendo. A gente fala tanto da saúde mental dos jovens, né, do risco de suicídio entre os jovens. Puxa, tem uma coisa aí que a gente pode atuar imediatamente para melhorar, que é ser mais tolerante. Exatamente. E aí você toca num ponto muito importante, né, doutor, que muita gente não para para refletir, quando não sofre esse preconceito na pele, que é justamente o quanto a discriminação, a exclusão, e essa violência, inclusive, da não aceitação, né, do público que a gente está falando hoje LGBTQIA+, impacta a saúde mental das pessoas, até virar uma doença mesmo, que precisa de tratamento. Sem dúvida, Roberto. A gente não lembra muito disso no nosso dia a dia, mas a exclusão, a sensação de você não pertencer, de você ser deixado de lado, ela é extremamente dolorosa emocionalmente para o ser humano. Tem estudos muito interessantes disso, que você faz, às vezes, ali, joguinhos, né, entre voluntários, e você pode passar a bola para um, pode passar a bola para o outro, e você começa a não passar a bola para uma pessoa de propósito, né, enfim, esse é o desenho do estudo, a pessoa não sabe disso, mas quando ela começa a ser excluída, não receber a bola ali naquele joguinho eletrônico, só isso já é suficiente para acionar no cérebro da pessoa, estudos de neuroimagem mostram isso, a mesma área que sinaliza dor, dor física, dor de quando você toma uma martelada, de quando você quebra um braço, né, isso tem uma representação cerebral, tem uma área do cérebro que sinaliza a dor, e essa mesma área, ela fica ativada quando nós somos excluídos, quando nós nos sentimos excluídos, rejeitados e assim por diante. Então, imagina culturalmente uma sociedade toda estruturada de forma a sistematicamente excluir, rejeitar, separar, enfim, discriminar determinada população. É óbvio que essa população vai sofrer mais, vai ter mais dores emocionais, vai a dor ser mais, e vai ter problemas de saúde mental com mais intensidade. Acho que tem duas coisas aqui, né, uma é essa do orgulho, que a gente tem que, enfim, dizer que as pessoas não precisam ter vergonha mesmo do que elas são, porque a sociedade vai aceitar isso cada vez mais, e também tem uma janela aqui de atenção, né, gente, a gente precisa ter atenção à saúde mental dessa população, de todo mundo, mas dessa população em particular, por ser mais vulnerável mesmo. E cada um tem direito de gostar do que achar melhor, né, se quiser gostar de um abacaxi, gosta do abacaxi, se quiser gostar de quebra-cabeça, vai jogar um quebra-cabeça, vai brincar, cada um faz o que quiser da sua vida. Se gosta de ler livro, como a gente gosta de ler livro também, vai ler um livro e por aí vai. Doutor, um abraço para o senhor, até semana que vem. Um abraço, Barão, um abraço, Roberta, vamos a isso aí, na tolerância, na aceitação, a vida é de cada um, né, já tem tanto problema meu, só que que eu vou pegar para mim o problema dos outros, né, vamos cada um cuidando da sua vida. Até semana que vem, gente, um abraço. Beijo, doutor. E aí E aí